Olá, pessoal! Mais um caso hoje sobre o édipo da mulher no caso da ausência do pai. Esse pai não foi presente na vira da filha. Vamos ver o que acontece? É o segundo caso esse que eu tô apresentando como um problema que veio a partir do édipo. A partir do édipo vivenciado lá na infância e que marcou a vira dessa menina. Ela me chega contando... Isso são casos, gente, que eu tô aqui supondo que vai acontecer, que supondo que aconteceu, tá? São suposições que podem acontecer, afetar a vida da mulher adulta depois. Eu não tive pai, né? O meu pai nunca deu atenção e ele era separado da minha mãe e quem me criou foi meu avô. Só que meu avô, quando eu tinha 10, 11 anos, ele teve contatos comigo sexuais. E até hoje eu não consigo ficar com ninguém, não consigo me relacionar com ninguém. Ou seja, eu fui molestada. Hoje eu tenho namorado, arrumo namorado, fico com um namorado, mas eu me sinto... Não consigo me entregar totalmente. Não consigo ter um orgasmo corretamente. Não consigo sentir isso que as mulheres falam que é um orgasmo. Eu não tenho isso. Eu não tenho... Eu não consigo. Eu tenho até um certo nojo do meu namorado. Essa é a queixa. Essa é a queixa que chega no consultório. Não consigo ter um orgasmo. E durante a conversa, durante as entrevistas e depois, né? Durante as sessões, ela vai me falando que o pai, né? Nessa condição que eu falei, era separada da mãe. Quem criou foi o avô e o avô a molestou. Quando ela era pré-adolescente. Isso pode ter marcado a vida dela? Pode. Ela pode ter percebido que isso aí foi uma coisa que traumatizou, tanto traumatizou a vida dela, que ela hoje não consegue manter um relacionamento sem sentir essa questão, né? Do gozo, do prazer sexual, do orgasmo, sem ter um orgasmo, porque talvez isso remeta a esse abuso que ela sofreu na infância. Por isso que, às vezes, alguns vídeos que eu fiz aí sobre o abuso na infância... Deixa eu acender aqui uma luzinha pra ver se dá uma clareada melhor nesse vídeo. Esses vídeos que eu fiz, eu fiz alguns vídeos que eu tenho lá no Instagram e tudo mais, falando sobre o abuso na infância. Por isso que eu falo sempre que marca muito. O abuso na infância marca a vida da pessoa, marca de uma forma, assim, na fase adulta, né? Marca desse jeito, marca... Fazendo com que a pessoa realmente não esqueça disso, né? Não esqueça que aconteceu isso na vida dela. E ela não consegue relaxar e aproveitar uma relação sexual com aquela pessoa de agora. Gente, o inconsciente é atemporal. O que quer dizer isso? Não adianta ter acontecido na infância e ficou lá na infância. Não. Não fica na infância. O que aconteceu na infância, a gente traz pra fase adulta. A gente traz porque o inconsciente não sabe que você hoje é adulta. Ele tá ali. Aquilo tá ali marcando, marcado. Marcado no inconsciente. A pessoa cria uma fantasia em torno daquilo dali e cria um sintoma. E a partir dali, ela leva esse sintoma pra vida. Então, ela hoje não consegue relaxar porque em cada homem que ela encontra que ela tem de namoro ela vê esse avô que a molestou um dia. E aí, ela não consegue ter uma relação sexual normal. Aí, ela vai mantendo essa vida que já chegou a um ponto, né? Essa fantasia que ela criou pra ela de tentar dizer não, eu esqueci, não lembro mais disso e tal. Meu avô já morreu. Não adianta que o avô morreu. O avô morreu, mas ele tá nela. Ele tá, inconscientemente, ele tá marcado nela. Não adianta isso, dizer a papai e mamãe morreu. Papai morreu, eu não lembro mais dessa história. Ele já nem tá aqui. Não importa, gente. Pro inconsciente, está ali. A presença da pessoa ficou ali. Ficou marcado. Ficou marcado e você nem sabe. Você pensa que você esqueceu, mas você não esqueceu, não. Tanto é que na hora de uma relação sexual, ela se lembra. Nessa hora da relação sexual, ela lembra, mas não é consciente. Ela lembra não conseguindo ter um orgasmo com essa pessoa. Porque ela lembra que ela foi, isso naturalmente remete a uma, ao fato dela ter sido molestada. E não ter sentido o prazer. Então, ela não sabe o que é o orgasmo. E ela tem as dificuldades, não consegue ter uma relação sexual normal, porque com o tempo a pessoa percebe que ela não relaxa, que ela não aproveita. E ela mesmo se sente mal com ela mesma. E aí ela vai me perguntando se isso tem a ver. Vai falando. E aí eu jogo a pergunta pra ela e tudo mais. E acaba a gente chegando de tanto ela falar sobre aquilo, né? De tanto você falar, simbolizar. Que aí ela passa o que estava no imaginário dela para o símbolo, para o simbólico, para a palavra, para a linguagem. E aí ela consegue se escutar. O importante, o legal da linguagem é que você consegue se escutar. Além do analista escutar, você também se escuta falar. E ela nunca tinha falado nisso pra ninguém. Ela me falou que ela nunca contou essa história pra ninguém. Era uma história dela. E aí ela não botou pra fora aquilo. E aquilo acabou arrebentando aonde? No corpo, né? O corpo fala. Habitamos um corpo que fala. Que quando a gente não coloca na linguagem, não fala sobre aquilo, aquilo vai se acumulando e acaba se transformando no corpo, em doenças no corpo. E aí no corpo, na hora de uma relação sexual, ela não consegue ter um orgasmo. É um caso que pode acontecer muitas e muitas vezes. Não só com o avô, né? Não só com o avô. E eu fiz esse vídeo, eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre esses abusos que os pais têm que prestar atenção, que a criança sofre mesmo e ela não conta, e ela tem medo, porque ela é ameaçada e começa muitas vezes dentro de casa. Muitas e muitas vezes começam por pessoas conhecidas da família que fazem isso, que todo mundo, a mãe confia naquela pessoa e acaba deixando aquela, a criança, né? A filha ou o filho. Isso hoje nem importa que seja menino ou menina. Mas deixando com aquela pessoa e aquela pessoa abusando daquela criança. Pode ser um padrasto, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um irmão. Uma vez foi um caso que eu atendi de um irmão. E a pessoa não conseguia manter relacionamento com ninguém porque esse irmão estava sempre presente na vida dela. Cuidava dela, mas ela tinha aquela... É assim, é um... A pessoa tem uma vida tribulada por questões, assim, gosto dele, mas não gosto dele. No caso desse irmão, era uma relação de amor e de ódio também. Porque, de certa forma, ele cuidava dela, ela mais abusou dela quando era pequena. Então, são casos que podem acontecer. Claro que vão marcar. Vão marcar a vida daquela pessoa para toda a vida. Se ela não procurar ajuda, se ela não percebe que aquilo dali é uma repetição na vida dela e ela não buscar ajuda, ela vai ficar marcada com isso e não vai se realizar sexualmente. E uma mulher não realizada sexualmente é muito complicado. Às vezes, ela carrega isso a vida inteira. Chega mais velho e vai contar lá que nunca teve um orgasmo. Aí, ainda bem, já não tem nem mais interesse em ter. Porque a questão da sexualidade para a mulher, e tanto para o homem como para a mulher, é importante no sentido de você... Se você se solta numa relação sexual, você se solta na vida. Aquilo transparece na vida. Na sua forma de atuar na vida. sem medo, sem temor, sem tensões. Então, é importante, levem. Isso que é o objetivo aqui do canal. Chamar a atenção de vocês para esses problemas que acontecem e, às vezes, a pessoa não tem coragem de contar para ninguém. Fica engolindo aquilo anos e anos e anos sozinha sem contar para ninguém. Isso vivendo uma relação sexual ruim. Não conseguindo ficar com ninguém e vivendo uma relação ruim por causa disso, porque não foi falado, não foi simbolizado. É aquela coisa dos instantes que Lacan fala para a gente. O instante de ver, o momento de compreender e um tempo para concluir. A pessoa depois conclui aquilo e acaba aquilo se tornando leve para a pessoa. Não mais carregando o peso. Não é que acabou, não é que aquilo vai acabar, que morreu, que você não vai lembrar mais disso, não. Não é um apagamento dessa memória, não. É uma outra forma de olhar para isso. Aconteceu, aconteceu, mas eu vou curtir a minha vida hoje. Aconteceu, fiquei triste, sofri muito tempo, mas hoje eu tenho outro olhar. Então, é isso que a psicanálise faz, é dar para você um novo olhar sobre o seu sintoma. Fazer alguma coisa com isso. Fazer alguma coisa com essa vivência que foi traumática para você que levou a angústia que você sofreu com isso. Então, gente, é esse o objetivo daqui, é chamar atenção para essas coisas. Pais, olhem os filhos, observem, qualquer mudança de comportamento da criança mostra que alguma coisa está errada. Então, procura conversar com a criança porque ela não vai falar por si própria. Ela tem medo porque ela está sendo ameaçada. Fica a dica, gente. se gostarem, curta, comenta e compartilhe. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.